A gigante da tecnologia Meta foi acusada de colocar vidas humanas em risco no Canadá ao bloquear links de notícias em sua rede social Facebook, enquanto milhares de pessoas estão desesperadas por atualizações sobre os incêndios florestais. Quase 20 mil habitantes de Yellowknife e milhares de outras pequenas cidades receberam ordens das autoridades para evacuar os territórios do Noroeste. Alguns afirmam que tem sido difícil encontrar informações verificadas sobre os incêndios. Em 1º de agosto, a Meta começou a bloquear a distribuição de links de notícias em suas plataformas Facebook e Instagram em resposta a uma recente lei canadense que exige que os gigantes da tecnologia paguem aos veículos de comunicação pelo conteúdo noticioso. Com base em uma legislação semelhante da Austrália, a lei é aprovada em junho, mas que deverá entrar em vigor no próximo ano, destina-se a apoiar uma imprensa em dificuldades no Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau criticou a Meta esta semana, dizendo que é inconcebível que uma empresa como o Facebook escolha colocar os lucros corporativos à frente da segurança. A Meta não comentou as críticas.